A cada vez que a catraca gira, R$ 3,70 é debitado da conta do usuário do transporte coletivo. E o que já está caro pode ficar ainda mais. Tudo vai depender da aprovação da CDTC, da votação que vai acontecer nesta sexta-feira. Se aprovado, a passagem vai de R$ 3,70 para R$ 4,00 ou R$ 4,05. E esse aumento, que para muita gente pode ser pouco, já está prejudicando e assustando quem precisa do transporte coletivo como principal meio de transporte. Você acha que vai pesar no seu bolso? Ixi, muito. Se a gente sai de manhã para ir no médico, para voltar e entrar no serviço duas horas, três horas da tarde, está muito complicado. E os ônibus estão demorando mais de 40, 50 minutos. Andar com uma criança tão pequenininha dentro de um ônibus merecia uma segurança adequada? Merecia, muito, né? Você está pagando quanto de passagem? R$ 3,70. Você acha que está valendo? Não. Você acha que precisa aumentar? Também não. A gente tinha que abaixar, né? Também porque o ônibus não oferece o que a gente precisa. Para aumentar o ônibus, o valor do ônibus, a tarifa, o que ele deveria oferecer para vocês? No mínimo, colocar mais carros à disposição da população, né? Porque você fica 40 minutos no ponto esperando e eles não vêm. E o povo reclama com razão e olha só a correria. Os ônibus, segundo os usuários, são poucos, né? Olha só, sempre tudo muito, todo mundo correndo para não perder o ônibus. E quando passa e perde, para chegar um outro demora de 40 minutos a uma hora. E aí atrasa trabalho, atrasa estudos, atrasa tudo. Vem cá, vai aumentar a passagem aí. O que você acha disso? Eu acho um absurdo. É muito ladrão. Eu já fui roubado mais de 15 vezes. Não tem segurança? Não tem segurança. O ônibus demora horrores. Todo dia eu venho à noite. Só a gente sabe o que a gente passa. Trabalha, paga a passagem de cara e não tem retorno bom. Eu acho um absurdo. Desfilando a beleza. Mas me conta uma coisa. Vai ficar mais caro para desfilar a beleza aqui agora, está sabendo? Não. Pois é, aumentar a passagem, sabia? Não. Pois é, já foi aprovado pela AGR e está faltando apenas a aprovação da CDTC. Você está sabendo? Estou sabendo. Por que você acha disso? Acho isso absurdo. R$ 4,00. Ou R$ 4,05. Ou R$ 4,05. A dúvida aqui é se é R$ 4,00 ou R$ 4,05. O senhor acha que esse transporte merece ter um aumento? Não. Pela qualidade do transporte, de forma alguma. R$ 3,70 já está muito caro. Pelo que a gente enfrenta aí. Ônibus super lotados, frota sucateada. Pela qualidade do transporte, frota sucateada.